Olá pessoal, bem-vindos ao GoGames e bem galera, hoje estou trazendo aqui um vídeo aqui para o canal falando sobre o BBTSG, bem, vocês viram aí no título, né, acho que foi até por isso que vocês entraram aqui no vídeo, mas basicamente o que acontece, pessoal, o Big Brother, o BBTSG1 aconteceu, né, com o João, o Doge, o Zephyr, né, aí o que acontece, pessoal, é, muita gente aqui nos comentários achou maneirão, achou, eu quero participar, blá blá blá, um monte de gente na PSN também, né, e aí o que acontece, pessoal, no vídeo anterior, que foi o episódio número 2, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, cadê, aqui, episódio número 2, o que aconteceu no episódio número 2, vocês me perguntam, tem um card aqui na tela, nossa, está no 21 minuto aqui, é o seguinte, tem um card aqui na tela, quando você clica, aparece aqui, ó, você quer que exista o BBTSG2, e independente se eu voto sim ou não, a maioria vai ser sim, sempre, tipo, com mais de 70% dos votos, o que isso significa? Significa que sim, vai existir o BBTSG2, porém, como muita gente participou, provavelmente vocês vão perguntar, tipo, inscrever, você vai vir aqui, ó, no link que está na descrição do vídeo, e você vai abrir, se o computador não travar, pessoal, dá para fazer isso por celular também, vocês vão abrir o link que está na descrição, vão responder a este formulário aqui, que está carregando, se essa janela maldita já estava aberta, mas vai abrir o formulário, e vai responder essas perguntas aqui, ó, aqui, vai responder tudo de tudo de todas as coisas aqui, tá, por quê? Porque o BBTSG2, vai acontecer muito rápido, pessoal, dia 7 já começam as gravações, dia 8 já sai o primeiro episódio, se o editor não bugar, tá, mas o que acontece? Escrever aqui, e as pessoas que eu mais gostar do formulário vão ir para casa. Quantas pessoas irão para casa? Quando estrear vocês vão saber, também eu estou preparando alguns segredos para o BBTSG2, e a casa também foi reformulada, tá, pessoal? Então, eu aposto que vai estar bem maneiro o BBTSG2, tá, pessoal? Então, por isso que eu peço para, se você quiser participar, você vai se inscrever, aqui, ó, como está aqui no formulário, vai ser entre o dia 7 e até o dia 15. Na verdade, aqui está o dia 15, mas eu vou ver direitinho, que aqui só está uma semana, mas eu acho que uma semana vai ser pouco tempo para produzir todos os episódios que eu quero produzir, então, provavelmente, vai até o dia 20, pessoal. Até o dia 20 de abril vai ser o tempo em que... em que você poderá... Não, tipo assim, dia 6... Não, dia 5, mais ou menos, vai ser o tempo que eu vou encerrar esse formulário, não vou mais aceitar a resposta. Por isso, a gente vai fazer entrevista com esses participantes selecionados aí que eu gostei do formulário. Aí, vai entrar na casa e vão ficar até o dia 20, e isso se não for eliminados durante o paredão, né? No caso, eu estou querendo dizer que a final vai ser no dia 20, tá, pessoal? Tá, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, está aqui o formulário de inscrição. Muita gente falou que quer participar, então, realmente, eu quero bastante resposta, bastante formulário sendo feito, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na verdade, nem precisa avaliar, né, porque é só um extra que está saindo aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, uau, uau!